Vi muita gente querendo o meu lugar Formigueiro tá ligeiro do que é sal e açúcar Só levanta e vai pra luta, quem vê que nada muda Dessas treta fuja, crioula M, senão mulher fruta Ruja porque o mundo é pesadelo Eu caí tantas vezes e todas voltem mais ligeira Eu sei o que me difere, eu sei o que interfere Fere pessoas e suas carreiras O sistema cão, que não só lá te espeta com garfo Te garanto que vi ele pisar mais que sapato Rato, bueiro, nego fica cabreiro Já coloquei até dentro de casa, lobo em pele de cordeiro Lobo em pele de cordeiro E aí, nego fica cabreiro, né? Lobo em pele de cordeiro E aí, nego fica cabreiro Hum, 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 hum hum, 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 lugar, os que somam e os que não querem somar. Existe dois tipos, temo-se, os que atrasam e os que vêm para ganhar, mas só um deles se destina a alcançar. Já fui turbado, mal falado, vim de baixo, onde fui rebaixado, olho gordo do meu lado, seria mais um passageiro fraco, deixei para trás, fui capaz, junto com os leais, pai nosso nos livrais, o dito fraco, no meu rascunho, fiz o ditado, o resultado, livre de facto, deixei o facto e fui pelo acto. Uma tonalada de rimas absorvi, nelas falo nem metade do que vivi, o tempo que eu vi nas minhas purifiquei, escrevi, o passado é zedo, enterrei, escondi desde cedo, nele eu guardo o meu segredo, me picaram, mas sou imuno ao vosso veneno, desculpa aí se te ofendi, cada causa sua causa, mas em tudo esqueci, passei borracha, corrigi, e a cada passo eu venci, lutador, vencedor, sonhador, pensador, ódio pelo ódio, amor pelo amor, não essas quem atrasa, obrigado de nada, vida da nada, basta, não gasta, haja, mas disfarça, diz não ser farsa, bendito haja, até hoje não descobri a graça, minhas contas pagam, nada vem de graça, nada vem de graça, nada vem de graça, nada vem de graça, nada vem de graça. Uma negra com ritmo e poesia, os pensamentos é arte, o meu talento repado, uma negra com ritmo e poesia, sem mente pensão, sem escrita vos abate, uma negra com ritmo e poesia, os pensamentos é arte, o meu talento repado, uma negra com ritmo e poesia, sem mente pensão, O caminho da verdade é difícil, eu sei O caminho da verdade é difícil, eu sei O caminho da verdade é difícil, eu sei